Segundo Retiro Namastê Ayur Experience Vivências Completas em Bem-Estar Em uma modulação mais sátima A gente acordar já com espírito de pertencimento dentro do universo Acordar com uma vibração de que o mundo ao redor conspira e respira em prova de um bem-estar Ok? Então, esse mantra é um dos mantras mais potentes para você sair de uma depressão Por exemplo, todos os estados de mentais muito tamásicos, muito destrutivos Comentuar esse mantra do Gaia que faz uma diferença muito grande Hoje eu vou cantar ele nove vezes, desde três, como a gente fez ontem E eu sugiro nesse momento, se não souber a letra, não querer cantar assim muito Querer mais escutar, ok? Como se a gente começasse a nossa prática com uma massagem sonora do nosso sistema Normalmente, quem souber cantar e quiser cantar, fica à vontade Certo? Ok? Então, procura ficar em uma posição que seja bem computada Com a coluna bem apoiada E se todo momento que a gente estiver praticando, se precisar mudar a postura ou qualquer coisa assim A gente está numa versão de yoga doce Ou seja, relaxe assim, não estressa muito o corpo não, ok? Então, só para se mostrar, a letra desse mantra é É ON, BUH, BUH, BUHVA, SUAHRA, TAT, SAVITU, VARÉ, MIAM, VARGO, DEVÁSIA, NIMAHRI, YOK, YONAH, ACCHODAYA Então, todo mundo já grava o corpo Então, tá fácil agora Então, a gente vai cantar o ON, 3, 2 e 3 E a gente vai ter uma respiração de transmissão, cantar ON Aí, respiração de transmissão, cantar ON Respiração de transmissão, cantar ON Respiração de transmissão, respira e respira E a ideia do ON É trazer nossa consciência da base da coluna ao corpo da cabeça Então, a gente vai tentar o ON, mas não é assim ON Vamos ensaiar, ok? A gente começa ele um pouquinho mais grave, BUH Deixa o U ir subindo E quanto chega no 1, ele já está passando por aqui A gente está passando por aqui Uma grande attirinha Desde a base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça Então, o U está mais ou menos por aqui hanón Ok A gente está mais ou menos por aí, estandeu? Vamos sair, não está na edição artificial não Vamos lá, nos infinissões Respira, a inspiração pronta. Tudo bem? Deu para fazer assim, tranquilo. As outras, tem uma esposa de graça. Vamos lá. Respira. Respira. Tema consciência do corpo, do ambiente, do sol, do tempo, do céu, do espaço. Respiração de transição, respira. 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 Respiração para o âmbito. Respira. Aum. 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 Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri Vasyani Mahi, Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri Vasyani Mahi, Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri Vasyani Mahi, Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri Vasyani Mahi, Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri Vasyani Mahi, Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri Vasyani Mahi, Yoyona Prachodaya, Omgurgo Vaswabha, At Sabitur Varenyam, Pargurri 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 V Espírito, consumismo, soluções, limites. Toda a natureza, acordando. Faça sentir confortável, de forma mais grata que for possível nesse momento, desde que está no céu. Alguém aqui tem pressão alta? Não vai ver se o coração assim, né? A gente é tudo novinho, né? Vamos fazer a básica. A gente começou a fazer uma aqui já. uma intenção muito boa para a gente botar esse muco aí para fora beleza, vamos lá se for a meleca está valendo se quiser já fazer o primeiro round de chancinho antes pode fazer a sua nariz aí basicamente o que a gente vai fazer é deixar, sentar nessa postura quem puder, deixar a mão diante do ombro inspirar, abrir as duas mãos lá em cima expirar dar uma pressão de compressão na base do pulmão como se a gente estivesse fazendo um fôlego o objetivo disso daqui é simplesmente fazer uma diferença de pressão em vez de fazer assim ok? isso da dor de cabeça é ótimo funciona para não perder abaixo do que é para a gente fazer assim ficar com a dor de cabeça limpa então lá em cima expande bem quando descer ok? test drive vai lá isso agora quando inspirar as duas mãos abrem completamente lá em cima quando expirar testa isso cuidado com as mãos não precisa as mulheres fazer aqui na frente pode fazer mais um para trás e hoje eu vou propor para a galera que já fez ontem e faça assim o pessoal que está chegando hoje também mas ao invés de fazer aqui tá? que é mais ou menos como a gente fez ontem faz para aqui faz mais por trás e a gente vai abrir mais espaço na costela para jogar mais água para fora ok? quem está aprendendo hoje relaxa é um momento de informação então a gente vai fazer isso em torno de 15 a 20 vezes num ritmo tranquilo descansar deixar a palma de mão voltada para o céu fazer a segunda ronda 15 a 20 vezes descansar deixar a palma de mão voltada para o céu 15 a 20 vezes bom aí sai essa costeira que não vem da mão tá bom? se no meio do caminho precisar sair também está de boa ok? tá bem então vamos lá sorrisos no mundo essa costeira é mais confortável vamos lá sorrisos do tamanho do confortável que é essa costeira vai lá ótimo sei que todo mundo adora essa costeira vamos lá inspiração de transição espinha sorrisão sorrisão não tem a sorriso um, dois, três e vamos um, dois um, dois um, dois um, dois continuo relaxa vamos dar uma voltada para o céu para agir a sua nariz e contemplar as sensações que estão lá ver se está mais ou menos aquecido mais ou menos leve mais ou menos exposto mantenha o sorriso parte mais importante da base que é o sorriso desde lá do coração um, dois, dois mão na angustia inicial mais ou menos diante dos ombros faz uma respiração de transição daquela com o sorriso assim que não e agora mantendo esse estado de espírito uau vamos nessa um, espira em cima dois um, dois um, dois um, dois tchau tchau Por acaso, se eu tiver sentindo algum grau de desconforto na cabeça, algum tipo de grau de cabeça. Apenas faz um pouco mais suave. Deixa que o movimento saia rápido, mas sem força. Mãos sojam as coxas, põe um pouco mais para o céu. E agora que a postura está ficando cada vez mais confortável, o sorriso vai ficar na manhã maior. Gostoso. Terceira e última onda de baixo. Vamos lá, infeliz, inspiração de transmissão, respira. Respira. Inspiração, juntos, vamos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais uma. Um, dois. 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 Observe as sensações no corpo, veja como o seu jovem está feliz, acompanhar o seu coração. Quando quiser, vem no coração, faz o brilho. Alguém com a boca de cabeça? Alguém falando bastante moleque? Ei, ei, ei! Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer uma prática que a gente fez ontem também, que é para limpar o moco da garganta. Todo mundo sabe quem é o Darth Vader. Aqui ele tem respiração. Então, vamos todo mundo fazer uma respiração Darth Vader. Agora eu vou fechar. Está sentindo aqui a prática? Hoje, durante a prática do yoga, a gente vai fazer uma distância com a respiração. Só que agora, a gente vai fazer a respiração do Darth Vader, em cachorrinho. Como é que funciona isso? A gente, na hora que estiver respirando, a gente vai fazendo muita força nessa respiração, para fazer com que o moco que carga na água aqui, possa descer. Então, a respiração do diário, que é o nome da sua respiração normalmente é assim. Suado, confortável. A gente vai inspirar, fazendo mais força na praia. Ok? Se tiver alguma coisa para eu ver, né? Então, vamos brincar de cachorrinho. Vai lá todo mundo assim. Deu? 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 Cadê todo mundo pegou o cachorrinho? Agora a gente vai ter bastante consciência na nossa garganta e ir até o ponto onde ela começa a, eventualmente, dar uma primeira pernicada. Vocês sentiram uma vontade de você já? Então, beleza. Quando a primeira vontade de você aparecer, você pára. Ok? Então, ó. Inspira. Respira. Inspiração no cachorrinho. Quando sentir a garganta, já foi mais cedo. Esse exercício é muito bom para limpar o eventual burro que fica na garganta. Já a gente está pegando a garganta e raspando ela. Ok? Ok, gente? Durante a prática hoje, todo tempo que a gente puder, a gente vai ficar fazendo essa respiração do jacques. Bem suave. Ok? Para deixar a nossa mente mais confiante. Vai ser animado. Ok? Quem é que conhece a prática de yoga chamada de saldação ao sol? Tá. Para a galera que está conhecendo agora, o objetivo da prática da saldação ao sol é acordar bastante o nosso corpo, fortalecer bastante a nossa coluna e gerar um mínimo de aquecimento no nosso corpo. Ok? Ok. Então, eu vou mostrar e depois a gente vai fazer junto, algumas vezes. Olá, que feliz. Todo mundo feliz, galera. Todo mundo feliz. Yoga a gente precisa fazer com um sorriso no rosto e respiração suave. Qualquer assina que a gente estiver fazendo, a gente sempre deve estar com um sorriso no rosto e respiração suave. Então, eu vou fazer uma vez para esse lado e outra vez para o outro lado, para vocês verem. Ok? Então, a gente vai fazer assim. Coloca a mão no centro do jacques. E aqui, nesse espaçozinho aqui entre as mãos, a gente põe uma palavra, namastê. O que significa, eu reverencio o divino fora de vocês, na mesma forma como eu reverencio o divino dentro de mim. Alguma coisa para vocês verem nesse sentido, tá? E a gente começa a saldação ao sol com essa postura de reverência ao sol. Tá? E aí, respira. Usando o jai. Expira. Usando o jai. Se eventualmente você não desce tudo até o chão, deixa suave aqui. Aí, quando você tiver que jogar bem atrás, dogma, um, um, inspira. Põe o jai no chão. Põe o corpo lá atrás. Expira. Eu vou conduzir a respiração, tá? Inspira. Retendo. Expira. Desce. Inspira. Vai atrás. Expira. Vai na frente. Queixo no chão. Mãos no chão. Tórax no chão. Joelhos no chão. Dedos no chão. Pélgãos fora do chão. Inspira. Aí, ó. Pega o pezinho. Emporra pra frente. Expira. Postura do pé de chão. Emporra bem no chão. A perna se aproxima do chão. Inspira. Essa é a parte mais animada. Todo mundo a ver. Eu faço assim. Quando vai daqui pra cá, eu faço uma ligeira flexão. Que aí dá pra fazer o pé mais fácil. Essa parte daqui, vocês não tem que o pé para aqui, ali, aqui, aqui. Tudo bem. Aí, a gente vai pegar. Aperta aqui atrás. Alongar um pouco pra fora. Aprever com as mãos. Passar a mão por dentro. Alongar bem a medida. Vai inspirar. Expirar. Não tome o bumbum. Desenrola. Partilha abaixo do bumbum. Inspira. Respira. Tá? Quando for subir, a gente, normalmente, tem uma tendência a achar que o bumbum, você pode fazer o que você quiser com ela. Quando você chega aos 40, ela mostra que você não devia ter feito isso. Então, quando a gente desce, é fácil descer. Quando a gente sobe abaixo do bumbum, e vai desenrolando. E esse próximo tórax. Aí, sobe. Ok? E desce. Bom. Foi a perna direita primeiro pra trás. Agora, de novo. Vou mostrar aí do outro lado, tá? Aqui, não é cheio. Inspira. A gente tem que virar o espetinho? Oi? E pra virar aqui? Não, a gente vai fazer no tapete. Tá? Você vai fazer no tapete pra cá. Aí vai, inspira, expira. Inspira. Sobe. Expira. Inspira. Segura. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. 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 Ok? Todo mundo gravou. Eu sei que tá fácil, fácil. Eu não vou nessa. Então, na ponta do tapete. E aí, quando o sol, bem radiante na sua frente. Sol brilhando, 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 brilhando. A saldação do sol, ela não faz movimento pro lado. Ela só faz movimento pra cima e pra baixo. Então, pode ficar tranquilo. Ok? Bem na pontinha do tapete. O que tiver atrás do tapete, também, é bom tirar. Assim, se tiver alguma coisa, não, tapete, não tirar. Vai pro lado. Deixa aí entre o tapete e o desenho. Então, mãos, impõe a sessão de salvação. Isso. Crie um sol aí na sua frente. Pé e levanta. Aquecendo o seu avanço. Amastê. Inspira. Vai pro lado. Expira. E deixa enrolar. Coloca a mão. Inspira. Perna direita pra trás. Deixa o joelho puxar no chão. E aí, com a joelha apoiando. Solve a mão. Joga a cabeça um pouquinho pra trás e pra cima. Expira. Desce. Põe mais. Inspira. Postura da prancha. Uma linha só. Aí, nada de trabalho. Uma linha só. Expira, desce. Inspira, perna direita pra trás. Aí, vai arrastando o narizinho pra um mexe. Expirando. Chega e põe o queixo na frente. Costura. Vai ser como uma porta. Agora, pega o teu pé lá atrás e empurre pra frente. E de mesa. Subir. Isso. Cuidado pra não botar como se fosse não. Inspira. Expira. Estica bem a palma da mão. A parte interna da mão. É próximo do polegar. O polegar. Joga o teu peso pra bacia. Joga a tua bacia pra trás. Todo mundo fica feliz e contente nessa postura. A sua bacia, você vai jogar pra trás. A sua bacia, você vai jogar pra trás. Isso. A parte de cima das costas, vai fazer um buraquinho. E a bacia, você vai tirar pra trás, pra levar o calcanhar pro chão. A bacia, você vai jogar pra trás. A bacia, você vai jogar pra trás. Isso. Esticando um pouco a palma de trás. Esticando um grande espaço. Isso. Beleza. Agora, pra todo mundo com o braço feliz, vai trazer o bico da bucha do chão. Fazendo uma suave flexão, vai fazer grande. Isso. Todo mundo se canta. Ótimo. Encosta o joelho da esquerda lá atrás. Mão direita. Puxa. A perna esquerda. Pega a parte de dentro do pé. A parte de dentro do pé. Isso. Olha lá. Pega. Aí. Agora volta a mão por cima. Vê se ela consegue entrar por dentro. E a mão nessa parte de perto da dele. Isso. Não. Por fora. Por fora. A mão anda por dentro. E vai pra fora. Isso. Pegou? Por dentro. Por fora. Isso. Dá um ato. Vai expira. Expira. Inspira. Expira. 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 Abaixo do mundo. Vai desenrolar o quesco pelo bóx. E aí. Ginástica única. Isso. Expira. Isso. Fizemos aí a mão. Ova. 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 Pode começar a tirar a roupa, a casaca, não sei o que esquenta. Não esquenta? Olha só. Aquela parte de ficar parada na postura do cachorro. Ova. Maravilha. Vamos lá. Como eu disse, ó. Namastê. Então. Traz a sua consciência para essa região do centro do dórax. Inspira. E atrás. Expira. Abaixo. Agora a gente vai usar a outra perna. Inspira. Inspira. Inspira lá atrás. Doeira no chão. Fecha o ar na entrada. Chora. Cabeça para trás e desce para frente. Expira. Inspira. Segura. Abaixo da mesma altura. Isso aí. Mantenha o abdome firme. Firme? Não. A gente não está no cachorro não, galera. A gente está na cruz. Põe essa abdome. Não. Segura essa abdome. Não deixa de... Segura o abdome. Vai. Forcinha no abdome. Primeiro no chão. Inspira. Atrás. Inspira. Narizinho. Barra no meio. Mexe. Isso aqui. Isso aí. Bacia parada do chão. Agora pega o teu pé. Um pulo do teu corpo profundo. Isso aí. Isso aí. Você pode virar com a mão. A mão. A mão. Aí respira. Adorava a costura do cachorro. Todo mundo mais adora. Cada vez mais. Criando um curaco nas costas. Trazendo o corpo. O peso para trás. Isso. Deixando cada vez. A cabeça um pouco mais solta. Curaco nas costas. As pernas abertas. Mais ou menos na altura. Criando bastante espaço. Deixando o pescoço mais solto. Deixando a parte interna da mão. Nem ativa. Fazendo com que a gente vá criando. Um buraquinho nas costas. Um buraquinho nas costas. Empurra bem o corpo. Para a bacia e para trás. Bacia e para trás. Maravilha. Feliz e contente. Nossa. Que bom. Aí agora faz a costura da prancha. Micro segundo. Sempre flexão. Para trás da perna. Isso. Fedora lá. Descustão. Aí pega a perna direita para trás. Pega a parte interna do pé. Isso. E aí se você quiser você pode empurrar o pé um pouco para trás. Para alongar mais. Segurando. Agora inspira. Braço direto para frente. Expira. Braço esquerdo para baixo. A para baixo. Isso. Parece um nó. Assim aqui. Isso mesmo. Não. Ó. Mão primeiro por dentro. Mão esquerda por dentro da perna. Não. Mão esquerda. Passa a perna para frente. Para frente. Agora passa por dentro. Qual é? Isso. Aê. Ó. Ó. Bota a mão. Mão esquerda por dentro. Isso. Soa. É bom que a gente tem duas esquerdas. Deixa eu ver. Boa para frente. Passa a esquerda para fora. E aí traz a perna. Deixa bem enrolada. E aí deixa bem pesada. Na parte de trás da cabeça. Pega a perna. Deixa bem pesada. A parte de trás da cabeça. Soltando a parte de trás da cabeça. Um pouco mais. Isso. Isso. Solta bem. Deixa a cabeça deságua. Deixa. Deixa aquela perna. E aí vai dar os joelhos. Aí vai dar os joelhos. Desenrola a partir dos joelhos. Vai desenrolando a coluna. Queixo próximo do tórax. Aí queixo próximo do tórax. Queixo próximo do tórax. Queixo próximo do tórax. Sabe? Quando subir, ó. Queixo próximo do tórax. Até aqui em cima. Foi? Beleza? Todo mundo com calor? Ainda não? Beleza. Mas eu não vou. Então vamos nessa. Próxima vez que eu vou perguntar agora. Tô calando. 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 Fazendo um pouco mais a flexão de dissipização. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Isso. A bacia é na mesma linha do corpo, aí segura a gordão, aí ele expira e desce, vai em trás. Expira, nariz vai arrastando no meio, nariz vai arrastando no meio, nariz vai arrastando no meio, nariz vai arrastando no meio até que o queixo chega, isso. Expira e solta, empurra, ó, empurra. Cuidado porque assim mesmo que você tenha uma mão mais flexível, você faz muito aqui atrás, tem muita tensão na mão lá. Então, pega o pé até trás, ó, tá dando o pé até trás, empurra ele. E aí você tira o peso da lancia e não vai mais pra mão. Respira. Estilca. Bastante pressão na parte interna da mão. A parte interna da mão com muita pressão no chão. A parte interna da mão com muita pressão no chão, permitindo que você tenha mais empurrão. Esticando bem. Esticando bem. Deixando a bacia, os pés na linha da bacia. Empurrando bem a parte interna. Abra atrás. Isso. Não está. com estouras, com esforços. Colcanhar cada vez mais próximo do chão. Colcanhar cada vez mais próximo do chão. Colcanhar cada vez mais próximo do chão. E agora aqui mais forte. Aí feliz. Naquela hora fica todo mundo feliz. Vai, perna e direita e da frente. Agora fica todo mundo craque, sem o joelho no chão. Sobe aqui. Coxa firme. Forte. Vai atrás. Um. Damos os vidros. Sobe. Desce. E pode ficar melhor. Agora vem a próxima mão. Ok? Mais um pouco de ritmo. Vai tirando o chão. Mais forte. Vai ficando cada vez mais quente. Sobe. Inspira. Fecha. Desce. Usando o Jai. Inspira. Esquire para trás. Respira. Usando o Jai. Inspira. Segura. Retém. Baixo um pouquinho. Baixo um pouquinho. Isso. Respira. Atrás. Respira. Respira. Marisa. Arrastando o chão. Respira. 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 Próximo. Você pode levantar. Alongar um pouco. Respira. Respira. Apaga o dedo da galera. Vamos arrumar. Deixando a sua cia. Cada vez. Subir e ir para trás. Muito bom. Muito bom. A bacia cada vez está subindo, né? Todo mundo está já fazendo uma custaria de cachorro linda. Respira. Isso. Essa é uma parte interna da mão. O segredo de todo o não cansaço desse movimento é muita pressão na parte interna da mão. Empurra a parte interna da mão que você puder melhor. Que o corpo todo encaixe a partir disso daí. Isso. Parte interna da mão. Bastante pressão. Empurra isso daí. Joga o seu colchão para longe. Isso. Todo mundo suando. Olha o temor. E aí perna esquerda para frente. Isso. E agora. Pum. Sem joelho no chão. Canapê. Sem fremer. Brincadeira. Pode fremer a mão. Respira. Isso. Calou. Respira só. Isso. Joga o braço lá para cima agora. Estica. Tchau. 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 mais peso do que o problema. Estica as costas, deixa pequenos ossos ali atrás das costas. Se encaminhe em direção ao barco. Estica bem a parte inteira da mão. Mantenha-se o mesmo gosto. Deixa a perna aqui um pouquinho. Inspira. Agora, vai juntar você para frente. E vê se consegue pôr. Agora vai subir assim, não puxa a cadeira. Viu? Sempre pode ficar melhor. Desconfortável, mais agradável. Ele desce e se envolve. Sobe. Olha a parecida de suor. Agora vai subir. Não vai subir. Não vai subir. Agora vai subir. Agora vai subir. Desce e encostar no chão. Para o próximo. Não tem? Feliz. Coxa lá. Firme. Entorninhada. Isso. Inspira. Inspira. Segura. Mantenha-se a jogando firme. Saratão. Isso. Alinha. Segura. 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 Aí desce bem. Vai lá atrás. Vai trazendo o nariz todo o tempo em contato com a mente. Vem com a gente. Segura na frente. Direito. Empurra. Segura. Segura. Calma. Gostoso. E agora vem para o último cachorro do dia. Ahhhh. Vem, 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 vem. Dá agora. Tão melhor. O primeiro ponto de consciência é a parte interna da mão. Empurra a parte interna da mão. Joga o seu passeio para cima e depois para trás. Deixe de criar um espaço nas suas costas. Cada vez mais. Fazendo um cachorro se inscrição. Ahhhh. Vem as bases. Sorriso no rosto. Respiração ao diário. Vê aí como é que o diário já resolveu. Isso. Agora, traz o seu abraço um pouco bem. Dando os juíros. Joga o impulso lá para trás. E salta muito a um. Ótimo. Deixa o queixo baixo. Agora, faz como se fosse uma alavanca. E senta na cadeira. Dá uma barreira na cadeira. Isso. 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 Deixa a sua coxa bem firme. Inspire. Ahhhh. Inspire. Isso. 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 assim. Creamatório. Isso. 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 A saudação do sol tem uma particularidade, que em qualquer lugar que você for, você vai aprender uma saudação de sol diferente. Então, a gente aqui fez três soluções de sol diferentes, ligeiramente diferentes. Mas, basicamente, ela envolve esse risco. A gente pega a coluna, dobra a coluna, joga uma perna, faz de repente alguma coisa ou não, costura do comedor, faz a prancha, às vezes tem gente que desce aqui já, tem um monte de variação. A única coisa que eu queria assim, chamar um pouco mais atenção, é que essa costura aqui, é uma costura que eu sinto forçar minhas costas. Ok? Eu acredito que eu sinto que vocês sentem comigo. Então, eu preciso fazer ela assim. Jogar o peso para frente. Quando transfere o peso para frente, a maior parte do meu peso, a bacia está próxima do pé. A bacia está próxima da mão. Não. Agora, olha. Veja a diferença? Aqui é quem está segurando o peso do corpo mais é o braço. Ele está fazendo força. Aqui não. Está tudo forçando essa parte pelas costas. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer esse movimento daqui, assim, como a maioria das pessoas fazendo, porque eu acho que está fazendo um grande mal as costas. Ok? Estão curtando aqui, está vendo? A diferença dessa costura aqui, assim como o ombro consegue abrir. Na hora que empurrar o chão, que é o objetivo, não é ficar nessa costura de dor e dor. É esticar ela, até o corpo se acostumar bem no chão, eventualmente encostar. Usa bastante a parte de terra na mão. Ok? E o pulinho, que algumas escolas fazem o pulinho, o importante é pular e ficar com a cabeça assim. Não pular só. Não possa acertar. Pula aqui e depois troca. Certo? A salvação do seu tem que ser muito confortável, porque você faz isso no mínimo 12 vezes. Para pegar ritmo, para aquecer o corpo. Ok? Ótimo. Agora a gente vai deitar no nosso net. A gente vai deitar no nosso net. A gente vai ficar lá. A costura do adolescente. Pode mexer os pés. Pode bater os pés. Pode bater os pés. É verdade. É verdade. Pega a câmera lá. Olha aqui em cima da galera. A gente vai deitar no outro lado. Se for bem. Com o lado de outro. Primeiramente assim. Deixando uma grande massagem no seu lado. Sente. Soltar um pouco o lombar. Se encostar no meio do lado, tá tudo bem. Está tudo bem bonitinho as vejezinhas. Ok, muito bem. Deixa na cabeça que nós estamos chamando agora. Pode dobrar para ambos lados. E aí você vai esticar a sua mão direita para frente e deixar a sua mão esquerda para trás. Estica bem a sua mão direita lá para frente. A palma voltada no sentido da sua cabeça. Expira e relaxa. Inspira para o outro lado. Esquerda estica e ele vai para o outro lado. Estica, 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 estica. Relaxa. Inspira e relaxa. Agora a mão direita está esticada e a perna esquerda está esticada também lá para trás. Estica esticando bem todo o seu braço direito e perna esquerda. Como se você estivesse puxando a perna para trás e o braço relato. Inspira e outro lado. O pé está sendo puxado para trás e está alongando a distância, não a altura. Como se uma pessoa estivesse puxando você para trás com o seu pé. e a perna esquerda e a perna esquerda. Agora pode desmantar o corpo e o abdômen. E sendo puxado assim, como se tivesse super-enorme. Um para trás e um para trás e um para trás e um para trás e um para trás. Calculamos. Um para trás e um para trás e um para trás e um para trás. Outra e um para trás e um para trás e um para trás. Olha o teu mundo acordado lá também. Isso. E relaxa. Descamos um instantinho. Muito bom esse descanso. Agora as duas mãos para frente. Dois pés para trás. Mantenha o teu abdômen firme. Estica. Vem. As mãos, as palmas, a vontade de uma dor. E aí, aí entra. E chega lá. Surmaço, 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 surmaço. Que bom que tem outra mão dentro. Vamos lá. Estica. Vem. E aí, inspira. Estica. Não, não, não. Estica. Inspira. 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 Mais uma vez. Nossa! Que bom! Relaxa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos fortalecer bem a mão lá que eleva hoje. Ontem a gente fez mais aquecimento. Depois, agora a gente vai fazer mais cumulificação. Tinta bem. Inspira. Eleva. E aí, começa a arremar. Feliz e contente. Tá vindo a hora? Não, não. Tem que arremar um pouco mais gratidinho. Aí, começa a arremar. Começa a arremar. Começa a arremar. Aí, a onda tá chegando. Começa a arremar mais forte. Começa a arremar mais forte. Não vou deixar... Não vou deixar o meu alope. Não vou deixar o meu alope. Eu perguntei o que você fala, mas isso é... Está no ar, não vou deixar o meu alope. Estou aqui pela братa. Estou aqui pela mãe. Estou aqui pela mãe. Estou aqui pela mãe. Estou aqui pela mãe. Agora é o seguinte, pega uma perna, puxa, sopa, eu estou pegando a perna invertida, eu estou com a mão direita aqui, eu estou pegando a perna direita, olha a perna direita, olha a perna direita, olha a perna direita. Sempre eu faço dentro do pé, isso, aí troca para o outro lado, pega aquela perna direita, você pega assim, descorre, estica bem lá no frente, e agora a gente vai botar as duas mãos para trás, vou botar o queixo assim no chão, e você vai pressionar a sua pélvis para o chão, isso vai manter alguma área de contato com o chão, você vai conseguir tirar uma das pernas do chão, ok? Olha só, esse movimento não é para você levantar a perna, é para você pressionar o teu baixo ventre no chão, e isso permitir que a perna fique alta, ok? Faz deixar o queixo no chão, faz deixar o queixo no chão, levanta a perna direita, com o ventre mantendo o bumbum bem firme, a coxa bem firme, e relaxa a perna esquerda, relaxa a perna, isso. Você agora está fazendo força na musculatura da perna, você agora está fazendo força na musculatura da perna, queixo de novo no chão, contrai o baixo ventre, empurra ele para o chão, e faz com que a perna esquerda esteja toda contraída, bem firme, forte, gostou, e relaxa a perna direita. Então, quem quiser repetir esse movimento que a gente fez agora com o pé, quem quiser fazer ele um pouco mais forte, pode fazer da palma, como a gente vai fazer a outra. O pé esquerdo, botou o dedo no chão, o direito começou a sair agora, então você vai levantar o teu queixo, levantar a perna, a partir do teu pé esquerdo está ligado no chão, vocês entendem o que é o pé ligado? Isso, e aí ó, o chão da lagosta. Pode usar o dedo. Descansa, aproveita de um micro segundo, descanso, com o dedo. Descansa, atingindo o dedo. De novo, agora, limpa o pé direito. Mantém o teu abdômen firme. Eleva a perna esquerda, e joga o teu peixe lá para frente, mantendo bem firme o teu abdômen. Já, essa vez não foi. Bom dia, la concha. Acha bem devagar, vai descendo devagar, descansa bem, agora o polegar das duas mãos vão para a base do dedo mínimo, polegar, é para a base do dedo mínimo, fecha a mão, nas duas mãos, todo mundo sabe o que é a periga, é aquele espaço entre a coxa e a região próxima da genital Essa parte de trás da mão, vai encaixar embaixo da periga, nos dois lados E essa parte daqui, vai ficar em contato com o colchão, com o corpinho O que? No ossinho e na periga O que? No ossinho A mão? É, na periga Mais para dentro Mais para dentro O baixo interno é a coxa Aí vê se as duas pernas conseguem sair do chão Consegue, não consegue? Passam, tem um apoio aqui embaixo, está vendo? Esse copinho é para segurar, ok? Agora inspira e faz força no braço, deixe o braço de escala, deixe as suas duas pernas subirem Fala para frente, tem que ser a sua mão na luz, estou feliz Muito feliz Mais feliz agora Tira as mãos Pega as mãos aqui na frente e joga um pouco para trás Postura da criança Postura de quatro coelhos Postura do gato Como hoje a gente está fazendo uma forma de tonificação A gente vai inspirar 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 Respira Respira Tórax Nariz para o pé Respira Tórax Nariz para o pé Respira 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 Relaxa Observa como está a sensação de calor Respira Espira 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 Expira Mais uma olhada. Isso aí, com os oelhos de chão. Mais uma vez, puxa o dedo. Agora, puxa o dedo. E aí, a gente vai fazer uma olhada no dedo. Expira, deixe um toque. Inspira. Expira. Expira. Fecha o zíper. Inspira. Coloca. Expira. Encolhe tudo. Expira. Expira. Fecha. Inspira. Ponha bem a palma da mão perto do chão. Usa o diário. E faz essa construção no seu próprio vídeo. Se quiser gastar os olhos, para trazer mais consciência da coluna, pode fechar. Dois. Muito bem. Quem quiser repetir o movimento da forma como a gente fez, às vezes a gente não pode repetir. Quem quiser um pouco mais de atividade, pode chegar a perna. e aí? Perna ao direito. Inspira na frente. Inspira. Inspira na frente. expiration. Inspira na frente. inspiration. Inspira na frente. expiration. Inspira na frente. ada Agora para relaxar, a gente vai encostar lá na ponta e fora do neto, que a gente vai dobrar e botar o lado do pé. Pode ficar sem apoio, do lado do pé no chão. Está com dois apoios ainda, quem quiser um desafio, tira o outro pé e põe em cima do outro pé. É difícil essa postura. Volta, o pé no chão. Inspira, expira. Inspira, usa o diálogo. Faz um ritmo suado, faz um ritmo que o seu corpo está respirando. Agora a perna esquerda lá atrás, dobra. E deixa a porta externa que a gente está no chão. Isso. A porta externa, a perna esquerda está bem contraída. A direita sobe em cima do pé. O pé direito sobe em cima do pé esquerdo. A direita sobe em cima do pé. E aí, agora, expira e traz a sua mão lá para o céu. A mão lá para o céu deixa o movimento mais leve. Expira, mão direita para o chão. Expira, pé. Isso é bem criança. Relaxa. 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 Mais uma vez, expira e vai para a costura. Próximo da cobra. Outra coisa. Vira aí, olha. Pega o teu punho. A mão direita está assim. Fechada. A mão esquerda pegou aqui atrás. E aí, você deixa os pés dormindo. Inspira e expira. Isso aqui é para realmente trabalhar um tom. Em vez de a gente usar o braço, empurra o braço para trás. Para o chão. A mão esquerda. A mão esquerda. A mão esquerda. A mão esquerda. Agora, ainda com a cabeça no chão, vê se você consegue trazer os seus pés e pegar os seus pés. Puxa um lado. Puxa outro lado. Puxa outro lado. Puxa outro lado. Vê se a gente consegue encontrar o bumbum. Puxa outro lado. Puxa outro lado. Agora, bem devagarzinho, vê se você consegue tirar o queixo do chão um pouco. Isso. Mais um queixo do chão. A gente está assim, mais fazendo o movimento com o alto. Se possível, vai expirando um pouco a mão lá atrás. Respira do ar. Respira para a mão. Respira para o centro. Respira para a mão. Respira para o centro. Bem devagar. Para a galera que tem mais prisão no vento, esse movimento é assim. Respira na direita. Respira na esquerda. Respira para a direita. Respira para a direita. Respira para o centro. Respira para o centro. Respira para o centro. 複ito de avaliação. Descanse. Descanse bem. Descansa. Descanse bem um pouco. e isso, vai deitar sobre o seu lado direito é bom que todo mundo pode olhar para a sua dependência então agora a gente vai deixar a perna de baixo bem escada e a perna de cima a gente vai levantar um pouquinho a mão esquerda pode vir para frente do corpo vai fechar, abrir e fechar expira quando estiver fechando, expira quando estiver abrindo quando você estivesse abrindo um elástico, a perna direita está fora do chão ela está contraída, você abre, a esquerda sobe, você fecha e a esquerda sobe fazendo um movimento bastante de força na perna com os olhos de área e relaxa a perna e observe como você está sentindo Agora vai dobrar o braço Vai botar a mão em cima Cabeça em cima, a orelha em cima da mão Vai dobrar a perna de baixo Isso E agora a gente vai desenhar Círculos grandes com a perna esquerda Inspira quando a perna sobe Inspira quando a perna desce Círculo do joga a perna lá para trás A perna te dá o equilíbrio quando você estiver gerando Inspira quando sobe Inspira quando desce Vai tirar a cabeça do chão se for feliz Deixa mais equilíbrio quando desce no alto Isso aí inverte Acaba gerando um sentido E gerando outro sentido Sempre usando o Jai Perna esticada Inspirando Quando estivesse quinto Inspirando quando está descendo Nada de sincronizado aí, hein galera? É Nada de sincronizado, é razão, né? Não, não são razões Beleza? Agora, pega a sua perna esquerda E puxa o joelho para você Pode descansar a cabeça As duas mãos estão puxando a perna Isso Estira a perna de baixo E agora você vai ver se você consegue pegar o teu pé E trazer para inserar o chão aqui na sua frente Inserar o chão aqui na sua frente É bom que essa postura a gente está com o corpo todo apoiado Dá para só alongar a parte externa da perna esquerda Vai inserando o chão aí na sua frente As mãos elas passam por debaixo da perna E agora puxa a perna de cima para perto de você Esse é uma mais, uma mais, uma mais, uma mais Isso E relaxa E aproveita e embala e já vê o outro lado Feliz e contente Perna esquerda de baixo ativa Inspira, direita sobe Inspira, direita sobe Inspira, direita sobe Perna de baixo esquerda ativa, esticada embaixo Isso Deixa ela apontar E quem quiser fazer mais atividade física Quando a direita subir, a esquerda desce também Quando a direita descer, a esquerda sobe Como se você estivesse fazendo uma tesoura Mas esse aqui é uma escolhinação Uso o Jai quando estiver abrindo para inspirar Uso o Jai para expirar quando estiver abrindo E relaxa Descansa Com consciência das suas pernas E o seu ponto de sangue está circulando aí Por aí, a esquerda Sobre a forma da mão estirna Perna esquerda dobrada Para diante, mete E aí, igual ali Inspira, sobe Respira Inspira Inspira, sobe Respira E aí, para matar para esses exercícios Ficar agradável Consciência da perna Consciência da articulatura E aí, inverte o círculo E aí, relaxa E relaxa Estica a perna de trás Estica a perna de trás E puxa Com as duas mãos, o joelho Puxa perto de você Só os joelhos Só a pessoa A outra mão pode vir também Estica bem E aí, agora com as duas mãos Passando por debaixo da perna Para exprimir a alça Toma bem para o lado E insere o chão Na distância que for comportada Vai inserar no chão Fazer um movimento circular Se aproximando de você O movimento circular Incerar bem o chão Deixe o médio bem mostrudo De novo, o dedo vai regular Agora a nossa mão direita Vai pegar a parte interna para a esquerda E a gente vai esticar a perna esquerda para trás E jogar o braço esquerdo para trás Deixe Olhando para a mão esquerda Estica a perna esquerda Estica a perna esquerda Estica mais fácil Estica e não dá pressão na mão Olhando a mão esquerda Olhando a mão esquerda Lá para o seu E desce Olhar para o outro lado Estica Pega a perna direita Com a mão esquerda A parte interna Estica a perna direita para trás Joga a mão direita Lá para trás Deixe seu olhar Para não estar caindo a direita Lá para trás Estica a perna direita Olha a foto aí Fica legal Respira Aí traga em bala Prova de lado Vai para o outro lado Respira Pode deixar o peso Passar, não é? Respira Vai para o outro lado Isso daqui é para fazer o curso Para um lado Para o outro lado Pode deixar o peso E mais Estão confusos? Estão confusos? Esse exercício é muito complexo Mas basicamente Ele é para alongar o lado das costas Aí passem, a lua do lado das costas, dançam. Muito graças a Deus. Muito graças a Deus. Muito graças a Deus. Muito graças a Deus. Tudo bem? É divertido, não é? É divertido, não é? Graças a Deus. Lindo os pés. Separa um pouco os joelhos. Transfere o joelho para a mão. Senta as portas. Se possível, deixe o almoço no chão. A perna aberta para uma altura que a bacia consiga sentar. Agora bate um pato na massa. Eu cozinhei um médico. Eu cozinhei um médico. Na Índia, quando você chega na Índia, tem muitos lugares que não tem vaso. Vai num vaso que é no chão, assim. Tem um lugar para você botar o pé. É tipo um vaso da gente, só que você faz nessa costura. Eu achei muito interessante, né? Até você sentar num lugar assim. Um chino é bastante. Isso daqui ajuda muito a pano. Isso daqui abre muito espaço. E aí, se tá muito difícil de sentar numa costura, fica com o calcanhar no chão, mas fica mais em pé. Isso. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, até onde der. E fica aí. Com o calcanhar no chão. Tá? Não tira. Não tira o calcanhar no chão não. É melhor ficar mais alto do calcanhar no chão, do que descer mais. Tirar o calcanhar no chão. Entendeu? Senta. Ententa aqui. Dá uma chá, da perna perna. Pra gente tiver uma perna baritinha. Então, vocês vão conhecer o parabéns de nossa conversação. Beleza? Agora, puxa as pernas. Puxa as pernas. Puxa as pernas. Sem usar o tórax por trás, ok? Sem pregociar. Usa as pernas. Usa as pernas. Usa a musculatura da coxa. Usa a musculatura do abdômen. Essa perna pesada. Quando você bota a mão lá atrás, ela vai fazer para caramba. Vai, vai. A mão pode fazer. A mão pode fazer. Inspira. 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 Quando a gente faz assim, espira. A gente está gerando mais calor no corpo. Agora, quando a gente faz o contrário, expira, inspira. Expira, inspira. A gente está gerando mais alongamento. Não aquece calor. Isso é ótimo para o seu caminho. Finge com gases. Finge que descansou. Fingiu? Agora, põe as mãos ciderais para a frente e sai do chão. Isso. Fingiu o que está na frente. Fingiu. 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 Estou tão bondoso que não estou nem me aguardando. Podia ser bem me aguardando. Agora pega a bicicleta. Já andaram naquela bicicleta que você anda assim? Não. Vai andar ou não? Estreio ou não? A mão não está aqui embaixo. Não solta aqui na mão. Porque senão já era. Isso, isso. Agora remo, remo, remo. Vai, feliz. Agora, sorriso no rosto. Sorriso no rosto. E vai lá. Descansa. Todo mundo achando que vai descanso. Fazer o quê? Mãozinha debaixo do bumbum. Isso. Agora a gente vai pegar a nossa outra bike. Que é a bike mais deitada. Liga o cotudeu. Liga o cotudeu. Liga o cotudeu. Isso. Põe, pressão bastante com o cotudeu. Para você poder ativar a mão. Isso aí, galera. Sempre aqui todo mundo vai me dar uma mão. É. Será a dica? Aquela de assistir. Assistir uma mel, assim, nessa costura. Assinar da novela. Isso aí. Relaxa. Sente o sol bacia, como é que está. Muito bem. Gostoso. Perna, assim, super confortável, feliz. Agora a costura do lindage. Vamos lá. Continua com lá embaixo. Agora a mulher não encosta no chão, tá? Inspira. Olhar para trás. Perna sobe. Expira. Perna bem devagarzinho. Descendo. Olhando. Regulando para o bumbum. Isso. Desce. Sobe. Pujai. Desce. Devagarzinho. Pujai. Pujai. Desce. Sobe. Olhar para trás. Desce. 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 Sente o cabelo na perna. Já que fez muita atividade, né? Me faz muito escutado. Vamos lá. Perna direita. Pega o joelho. Respira. Respira. Trás para trás de você. E aí, quando inspirar, o seu queixo é içado para o teto. E aí você vai aproximando o meu nariz. Isso. Pega a ponta do pé para a parte interna da mão. Se mudar para pegar a parte interna do pé, pega isso. Mão direito. Solta a cabeça no chão. Pode pegar a parte interna da perna, então. Estica a perna. Alonga o mesmo cérebro. Agora a mão esquerda está na bacia esquerda. Aqui, esquerda. Inspira, deixa a perna tubar e olha para a ponta do pé. Ou para a perna, muito mais fácil. Respira. A mão esquerda está mantendo a bacia lá normalmente no chão. Inspira e volta. Agora a mão esquerda vai para a parte esquerda da perna. Ou para a parte esquerda da perna. E aí, se tirar o chulé da outra, vê se o outro tal está indo ali. Faz uma casquinha na perna do lado. Vem lá. Respira. 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 Traz a perna de volta. E aí, agora cruza, tanto na perna quanto no pé. Primeiro, no seu movimento. Cruza bem. E agora, expira e estira para trás. Ah, essa parte está muito boa. Expira e prende os dois braços que eu peço para você e puxa bem a perna. Pega a sua parte interna do ombro. As suas mãos vão virar o teu pé, para que a parte interna do teu pé vire para você e a parte do tornozelo fique bem exposta. A parte de fora para encaixar dentro da bacia. Um volvão, um quarto. Pode botar as mãos atrás da nuca e pegar um solzinho atrás. Gostoso, curtinho. A mão esquerda vai lá atrás. A mão direita fica o dorso da mão direita sobre a parte interna da coxa direita. Alongando um pouco mais. Alongando um pouco mais. Alongando um pouco mais. Inspira. A sola do pé direito vai ficar um pouco acima do joelho esquerdo. Vai dobrar um pouco a perna esquerda. Vai tombar as duas pernas para o lado esquerdo. A mão esquerda vai ficar em cima do joelho direito. Vai fazer um suave peso para baixo. e a mão direita vai abrir na lateral direita. E se tiver uma pessoa do lado, faz uma cafunela. Não se preocupe que vai ter o outro lado. Inspira. Volta as duas pernas para o centro. As duas solas do pé encostadas no chão. Vai tombar as duas pernas para a direita. E o joelho esquerdo vai se aproximar da parte interna do pé direito. Agora, o joelho esquerdo vai se aproximar da parte interna do pé direito. Espreguiça. Estica. Estica bem. Estica um volto assim. É! Alongar a mão a perna. Beleza? Estica a perna direita. Pegue o joelho esquerdo. Envelaça-se os dedos. E... Expira e traz bastante o joelho esquerdo só perto de você. Penga callão. e sai para o teto, e aí o nariz passa lá, bem encostando os joelhos, se for o caso. Inspira, a mão esquerda pega a parte interna da perna, o pé esquerdo, estica, a cabeça vai para o chão. A mão direita vai para a parte interna da bacia direita, aqui perto daquele docinho, Inspira, e aí mostra o seu chulé pelo ouvido do outro lado. Faz coxinha ali. Lado esquerdo? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. A gente vai botar ela agora. Você tem que achar que o seu peito é claro? Lá vai. Lá vai. Inspira, sobe. Agora, pega com a mão invertida a parte externa e a perna esquerda. Pega a parte externa e tomba pro lado oposto, do lado, a perna vai cruzar o nosso corpo Estica a perna de baixo lá bastante e a mão esquerda está aberta para o outro lado. Está aberta para o lado esquerdo. Gostoso. Inspira, volta a perna. Mãos cruzadas agora. Mãos cruzadas, isso. Joga o olhar lá para trás. Cabeça encosta no chão e puxa a perna para trás. Respira, puxa bem a perna para você. E aí a sola do pé você vai virar para o seu rosto. E a parte externa do seu tornozelo você vai botar dentro do meio. Joga as mãos para trás. Estica. E a mão esquerda, as costas da mão esquerda vão deitar. A parte inteira da perna esquerda. Estica o braço direito para trás. Inspira. Sola o pé esquerdo. Um pouco acima do joelho direito. Dobra a perna direita. Mão direita, que estava em cima, vai para o joelho esquerdo. Deixa as duas pernas tombarem para o lado direito. A mão esquerda. A mão esquerda, exprimir essa lança. A mão esquerda. Você deixa rotacionando bem a partir de baixo. O corpo. Expira. Os dois pés, todas as do pé voltam para o chão. Expira. Os dois joelhos tomam. Mantendo o pé no chão. O lado esquerdo. E aí o joelho direito, que está se aproximando da parte interna do pé esquerdo. Aquela parte que todo mundo pegou de primeira. Estica o braço direito. Estica o braço para o lado. Estica os dois braços para o lado. Espreguiça bem. Inspira, espira, 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 espira. Muito bem. Inspira e volta ao centro. Agora a gente vai fazer esse movimento em vinyasa. Que significa que a gente vai acompanhar a respiração como um movimento. Ok? A gente vai tombar os pés para um lado e torcer o corpo espirificado para o lado. Respira. Respira. É como um elemento lá. Espira e volta a estar, em vinyasa, ele vai com o lado. Respira. 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 Inspira, ouvir o lado. Respira. Respira. Respira, você vai abrir o lado. Última vez, capricha. Estima as pernas. Observem que vocês são um barco. Vocês já, agora, aproximam seus cobertores e etc. Se tiver que botar casaco, meia, o forro, já começa a se empacotar. Vamos começar a empacotar. Daqui a pouquinho a gente já vai para aquela costura. Todo mundo adora o nome, mas não gosta de fazer. Chavassana. Chavassana é a postura do relaxamento total. Em uma tradução mais literal, é a postura do caderno. Aquela que fica todo paradinho, quietinho e dormindo. Mas antes de chegar no Chavassana, a gente vai fazer a postura da baratinha agonizante. A gente vai fechar a baratinha agonizante. A gente vai fechar a baratinha agonizante. Então relaxa inicialmente. Pensa se você já se empacotou assim. Só o cobertor que, por enquanto, não está em cima de você. O cobertor, você deixa do lado. Depois eu desculpe. Tudo que for para jogar em cima de você, você põe do seu ladinho. que eu vou passar a baratinha agonizante. Embalando para o sono aeronéutico. Ok? Depois de a gente dormir um pouquinho, eu vou voltar e a gente vai virar para o direito. Um pouquinho gritar para o direito antes de levantar. Ok? E se por alguém, caso alguém está morrendo de vontade de fazer xixi, essa é a hora. Enquanto isso, você fica aí, minimamente, bucejando, expiricando. Vou fazer o seguinte. O pessoal que ficou aqui vai virar um ar semestre. Pega todas as musculaturas do teu corpo. Desde a parte da sobrancelha até a unha do pé. Só que a sobrancelha direita e o meio do pé esquerdo. A gente tem que pegar o corpo inteiro. Pega todas as suas musculaturas e contrai. Contrai, 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 contrai. Dá para cumprir um pouco mais aí, galera da hidroginástica. Vai lá. E relaxa. O pé pode sair do chão. A coxa pode cumprir tudo. As mãos podem ser do chão. A cabeça pode ser do chão. E mais uma vez. Contrai tudo, 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 tudo. Vai, contrai, 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 vai, contrai. Ih, relaxa. Sente a diferença de como você está sentindo o som de cultura? Se tem alguma parte que você não sabia que estava contraída, agora está relaxada. Última vez. Força total, hein, galera? Um, dois, três e... Vamos! Vamos, 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 vamos. Você está suddento. Sabeu. Isso, holistico. Observe. Observe como você está se sentindo. Observe, as Throw. Os 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 Os. Agora vamos para o nosso sucesso total. A postura da baratinha, você deixa os seus mãos e pés prontas. E aí você pega o som mais esquisito, o imaginável e o inimaginável na sua existência. Você vai chacoalhar tudo e fazer o som mais bizonho que você conseguir. Então, tudo que é forma de estresse que ainda está retido em algum lugar no seu sistema, você chacoalha para fora. Vou fazer uma versão demonstração. Vai nem vencer. Então, vamos lá. Pega suas patinhas e asinhas. Suas patinhas. Quando for escolha da baratinha, vamos... ... 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 Respira. Respira. Som. Ué. Som. Inconsciência do seu corpo. Som. 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 Inconsciência da sua coluna lateral. Som. 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 Sol. Sem. Som. E os pés. 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 E os pés.